Está autorizado, vem Dario, levantou a bola, quem sobe, corta a zaga do Botafogo mal, cortou, cortou, tentou dominar, bola sobra, está com o Jaito Rico, vem o Aurora. Jaito Rico, bola dentro da área, é para o Dario, cortou de todo mundo, chutou cruzado! Gol! É do Aurora, o camisa número 8, Dario Torrico, dá um chute forte, cruzado, sem chance de um goleiro da Tito Fernandes.